Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje, depois de muito tempo Eu estou voltando Eu estou voltando na estrada amaldiçoada Eu estive aqui há um tempo atrás Eu estive aqui há um tempo atrás, só que Nós não conseguimos filmar nada O dia que eu vim aqui Aí tive várias pessoas pedindo para nós poder Estar voltando aqui Que estava tendo muitos relatos de fantasma Que está parecendo muito fantasma aqui ainda O dia que nós viemos não conseguimos filmar nada E hoje nós estamos voltando Aí nós está quase chegando no local Estou com um bocadinho de medo também Mas... Já chegou, gente Estou com um bocadinho de medo Estou com um bocadinho de medo não sei se vocês já lembram esse é o local que nós tivemos aqui aquele dia aí os aparecimentos estão falando que é aqui mas vai descer aqui um pouquinho aqui é a estrada velha que eu falei pra vocês aquela estrada velha aí aí os aparecimentos estão acontecendo aqui nesse meio ali pra cima na outra estrada aí nós voltamos aqui mais uma vez é muito ruim de vir aqui que é bem longe nós estamos bem longe de casa mas nós estamos aí pra poder tentar tentar ver alguma coisa pra poder mostrar pra vocês ué o que é isso vamos aqui vamos aqui o que é 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 Não, aqui não tem nada não, deixei um pouco de saca de novo, pressionou a criação andando por ali, olha lá, vou chegar mais perto para poder ver, espera aí, vou chegar mais perto, vem, vem devagar. Para aí, para aí, para aí, vamos ver o que é, para. Nossa senhora, gente, olha lá, filma bem, filma bem ali, olha ali, é o fantasma mesmo, gente, é o fantasma, é o fantasma, vamos vazar, é fantasma, é fantasma. Vamos, vamos, vamos. Gente, é real mesmo, a primeira vez nós não conseguimos filmar nada, mas dessa vez nós conseguimos filmar, realmente, aqui parece fantasma mesmo. Aí, gente, vou encerrar por aqui, estou longe de casa, tem que rodar muito ainda. Aí, Gen, não esqueça de ativar o sininho, deixa o like, quem não for inscrito no meu canal, inscreva lá, Daniel Rezende e Genense, fui. E aí, gente.